Bom dia pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos no passeio que chama Aguaraí Não é muito conhecido aqui em Foz Tanto que a gente perguntou no hotel se tinha algum ônibus, alguma coisa Eles não sabiam informar Nós compramos o ingresso e o ticket louco Nós pegamos um ônibus até aqui, que é o 120 Até o Dreamland E daqui o pessoal do Aguaraí vem buscar a gente Então é um passeio bem legal porque é uma trilha E tem várias cachoeiras no caminho Nós só encontramos porque antes de ir para Foz Nós pesquisamos bastante no Youtube E encontramos esse passeio E chegamos aqui, nós compramos no ticket louco E aí pegamos ônibus até o Dreamland E daqui eles vão vir buscar a gente daqui a pouco Então a gente vai levar vocês para conhecer esse passeio E para vocês poderem também, quando estiverem aqui em Foz Se tiver vontade de fazê-lo também Então vamos com a gente conhecer esse passeio Se quiserem dar uma olhadinha aqui no mapa, pode chegar, pode tirar uma foto Aqui ó, aqui no mapa do Brasil, a gente está bem aqui ó Por favor, estamos aqui Aqui é o parque nacional, lado brasileiro E aqui, o parque verde, é o parque nacional, lado argentino É grande O nome é Mata Missioneira Mata Missioneira Rainforest Boa Vamos lá Você está chegando aqui ao caia, né? Sim, sim, sim Eu sei Sim, sim, sim Sim, sim, sim Quando a gente foi em Jaguarieva também um puta puta Ele filmou, ele achou massa Até a Rosa de Carrizada do Pão Ah E o Guaraná também, Jaguarieva Ó, museu histórico aqui É uma carriola no meio do caminho Essa é a história Vamos pardeando aí já Já tem eu e gente que passou, né? Diz que ele gostou de andar no meio do mato Base da canoa Aqui é parada para os coletes Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha gente, que água limpinha Nossa, que água lisa Olha gente Hum hum Então eu acho que talvez eu não possa dar para o pará Ok, tá? Que coisa? Você pode deixar ela, sim Vou botar-se nessa furada aqui, Tatiana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tênis 100% molhado. Bem lentamente. Tchau. 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 Ele não me ajuda, me ajuda. Tá quente, quente demais. Dá uma refrescada. Pensou? Meu nariz tá tapado. A cara da outra. Eu? Meu nariz tá trancado. Não tô respirando direito. Mas já tá chegando no final. Chegando no final da trilha. Tá filmando só essa carona. Tô filmando você também aí. Olha você. Estou filmando. Chegamos ao início da trilha de novo. Vem aqui. Onde você vai? O que é aí? Aqui. Termina aqui. Deu pra cansar? Cansou? Ah, subidinha básica, né? Gostou? Muito bom. Recomenda? Recomendo, mas faz preparação aí primeiro, gente. Galerinha. Gente, bastante trilha. Depois tem uma... Tá mais cansado aqui, ó. Tem bastante remada de caiaque. Aí a gente chega numa cachoeira. Vocês vão ver no vídeo. Depois na volta, mais remada de caiaque. Depois mais um pedaço de trilha. E no finalzinho uma cachoeirinha pra gente lavar os pés. Suja bastante de argila, acho que do rio. E aí uma longa subida de novo. Pra poder terminar. Então a gente recomenda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixe seu like aí. Se inscreve no nosso canal. E acompanhe os próximos vídeos. Até mais, galera. É isso aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri